Ei, não é mesmo? Terra onde eu nasci Minha vida e minha força são só para ti Tu és meu pensamento Minha vida e meu querer Que são todo o meu viver a cada momento Cantai, fã-me fiz paisagem Que a bela imagem do Douro Altar Adoro a minha terra onde eu nasci Muito embora não fosse a terra onde eu mais vivi Encanta-me a paisagem da primavera E o cheiro das flores quando o vento sopra Lá na seda Ai, tenho saudade Adoro o belo tempo das vítimas E andar de vez em quando com os amigos nas pinguinhas De tudo isto eu tenho saudade Quando não vejo o monte Senhor da piedade Jovens, vim-te cantar Alegrai-vos com esta marcha que vai passar Vim-te cantar Vim-te cantar E andar de vez em quando com o Douro Altar Adoro a minha terra onde eu nasci Muito embora não fosse a terra onde eu mais vivi Encanta-me a paisagem da brilha vera E o cheiro das flores quando o vento sopra lá da santa Ai, tenho saudade Adoro o belo tempo das vitimas E andar de vez em quando com os amigos nas pinguinhas E tudo isto eu tenho saudade Quando não vejo ontem, senhor da piedade Amém